70 a 110 milímetros de mercúrio. E essa força enorme, gigantesca, é importante porque eu vou mandar o sangue do ventrículo para uma artéria, a maior artéria do corpo, a artéria aorta. Não se confundam. Embora ela seja a maior artéria do corpo, ela é o segundo maior vaso. O maior vaso que a gente tem no corpo, de todos, entre veias, artérias e tudo mais, é a veia cava inferior. E ela tem que ser bastante larga para poder exercer menor resistência. Aquele sangue que está lá na periferia e que vai retornar ao coração, está lá no dedão do pé e ele vai retornar ao coração, então ele precisa passar por estruturas largas para ter a menor resistência possível. Já a artéria aorta é a maior artéria do corpo, então a pressão para poder mandar o sangue para o corpo todo e compreender aqui, está indo aqui para o corpo todo. Então esta é a grande circulação. Se está indo o sangue para o corpo todo, é uma grande circulação através de uma grande artéria, que tem uma grande pressão, e a válvula entre elas tem apenas duas cúspides. A CIDADE NO BRASIL